Assim que eu gosto, assim que eu gosto Já cai pra morrer, já cai pra morte 15 de FPS só É, eu também tô nessa merda aí Eu tô com 37 Ai, eu tô caindo dentro dos containers ainda Que é o pior lugar, mano Então, é isso que a gente tá querendo mesmo Não, a gente queria cair num lugar pra tirar a trocação Não pra... Tenta pegar uns galpões ali Já tem uns nego caindo muito na frente Muito na frente, mano, os caras são muito rato pra cair Eu não entendo isso É, mano, eu não entendo como é que os caras caem A gente caiu perto do galpão, mano Já corre, vamos correr pra dentro do galpão É, eu caí aqui, mano Vai, 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 time, vai, time Vamos arregaçar Peguei uma vector aqui, mano Peguei uma dúzia aqui, mano É... Ai, ai, ai Cadê a vala? Caralho, mano, o FPS tá muito baixo, velho É, o meu também, mano O meu tá muito baixo Nossa, mano, tá muito zoado Aí, melhorou Tem um cara aqui na minha frente Vai matar ele? Didi, tem uma arma aqui, ó, vem cá Não, eu tô com uma K, mano Não, eu tô com uma K, pode pegar pra tu Só preciso de 762 Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aí, Didi Legal, eu tô com uma 12 comida Eu tomei um tiro dele que morri Eu... Por que que os caras sempre me matam? Porque esse é o melhor, cara Que raiva disso, leu É que eu dei cinco tiros nele Bora, Didi, bora, bora Bora na mil, eu dei você Isso, tô avançando aqui, mano Tá limpo, tá clean, tá clean Dá pra ir, dá pra ir Ah, tem um capacete aí, ó Pega aí, ó Pega aí, ó Pega aí, ó É, você não vai pegar, não? Pega aí, ué Pô, Murilão Não, não esperava isso de você, hein, Murilão Cara, eu dei muito tiro nele Dei muito tiro Ele me deu dois, um, sei lá Me deu uns quatro Tá no outro container aqui? Vamo por trás, né Ele tava no outro... Didi, vamo por trás, vamo por trás Vamo, vamo Ah Mochila aqui, mano Nem tinha visto Nossa, eu precisava de uma mirinha Bacaninha aqui Já ajudava, mano Qualquer uma, mano Já ajudava Eu vou mutar o meu... Pronto, eu tô mutado agora Ninguém consegue me ouvir Aí Calma, tem um cara aqui Não corre não, Didi Corre não, corre não Tem um cara aqui Tá, assim você vai morrer Que ele vai E tá o que? A direita? É, não sei Eu acho que ele foi pra frente, mano Fica marcando aí Eu vou pra frente Vou pra frente Ih, mas eu me amarrei Nisso aí Ih, gente Tô pegando o que, mano? Tô pegando coisa Mais ou menos, na real Ei, ei Vai vir também? Eu, eu, o cara de Jesus Me matou Ah, caramba Atira sem mirar assim Atira mirando Só segurando Aí, aí, aí Tem dois Tem um time dentro do Galpão Que você me deixou ali, Vini Tô vendo quem? Matei Que isso Moleque, tô sinistro na trocação, filho Vem com o pai Que isso Moleque, mas não era pra você ter avançado Eu tava indo por trás pra isso, moleque Eles que saíram Eram três Que saíram ao mesmo tempo Já pensou nisso? Vini, tem arma? Algum deles? Ah, os caras tudo equipadão, mano Aí Ah, vai se ferrar, mano Eu tava só com uma caliza Tem esse cara aqui, ó Pega esse cara aqui, ó Ah, tomando um Porra, já tô com 30 tiros de M16 Já aqui do meu lado, filho Nossa, cê é louco Scar, como assim? Ninguém tem kit médico aí, Jerry? Ah, os caras tudo já Equipadaço, pô Nossa, eu tô zoadão de vida agora Ah, vai se ferrar, mano Me... Me pega ali Me pega, ó Oi Cadê você? Cê tá aqui dentro? Nem te vi, velho Ô, Vini, cê pegou todas as 5.6? Cê não tem não, mano Ô, eu também uso o 5.6, amigão Beleza, então eu peguei a 12 aqui Porra, acho que essa é a 12 ruim Pega a 7.62 aqui, ó Ele tá com... Tem uma AK aqui Ai, caralho Atrás, atrás, vem Tá lá nos fundos Aí, alguém... Calma, Jerry, calma, Jerry Calma, Jerry Vai dar... Vai na direita, 27 Nossa De S-K-S De S-12K Ah, merda Eu sabia que esse cara ia dar uma 1 bem Porra, muito top, velho Muito top, na moral Trocação vida louca